Montaria! Não deve, senhor. Não é prudente, coronel. Como eu disse antes, vão almoçar em Canudo. É ele. Calma, homem. O corta-pescoço tem corpo fechado. E pra sangrar ele sobe a ponta de chifre de bode. Vamos, covardes! Volte! E é o que tem aqui. Volta, covardes! O senhor, o coronel Moreira César está fora de combate. Por certo, julgava-se inatingível. Agora o comandante é o senhor. Eu? Por que eu? Mas, coronel, o senhor é a maior patente... Óbvio, óbvio, eu sei disso. Mas eu vou comandar o quê? A tropa exausta, faminta. Ele ordena o ataque sem primeiro estudar o terreno. E agora? Estamos aqui encalacrados, sem poder ir adiante. E sem poder voltar atrás. Eu vou comandar o quê? Coronel, logo vai anoitecer. O que quer que eu faça? Que estique o dia. Mande tocar retirada. Meu pai mandou-me chamar. Eu dei licença pro irmão fazer fogo? Deu não, meu pai. Foi bem. O irmão quer ser soldado do bom Jesus? Quero. Quero sim, meu pai. Pois, Lute. Que não morrem. Louvar-se, nosso senhor Jesus Cristo. Ah, que é isso? Isso não é sangue meu, não, mulher. Ganhamos desde, não é mesmo, pai? Ainda não. Mas eles fugiram. Fugiram, não. Estão lá na Fazenda Velha. Amanhã a luta procede. Correu no notícia aqui. Pegaram o tarde e corta o pescoço. Pois é fato. Com o padre Pajeú, quebrou a mandinga dele. É hora da reza. Vamos nós tudo, vamos? Vamos lá. Vamos rezar. Agradecer pelo dia de hoje. Pedi a vitória pra amanhã. O Espírito de Cristo para te beijar. O Espírito de Cristo para te beijar. Abre Maria, cheia de graça. Senhor é conosco, bendita seja. Senhor é conosco, bendita seja. Que Deus já chamei. Tomamos canudos. Não, comandante. Diante do quadro que se apresenta, as nossas baixas, a reação do inimigo, não vemos outra opção a não ser retirar. Retirar? Por quê? Os homens estão estenuados, senhor. Soldados obedecem aos seus comandantes. Onde está o comando que não obriga esses frouxos a honrar a farda? Fuzilhos que se negarem à luta. Desgraçado. Sabe que vai morrer e que levar a gente junto. A fugir. Serão manchando a minha honra. Eu me recuso terminantemente a aceitar isso. Comandante, não viemos consultá-lo. Estamos comunicando a nossa decisão. Nesse caso, eu, Antônio Moreira César, me desligo do exército brasileiro. Que seja registrada em ata essa minha decisão. Que seja somente de vocês o ônus dessa covardia. Está morto. Até a próxima. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Rápido! Vamos dar uma resposta, desgraçados! Polícia! 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 Santa Maria! Capitão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Coronel! Vamos lá! Coronel, tá aí um saque alto! Volta alto! Pelo menos barulhão! Vá o povo, que já vai acontecer! Força o comandante! Pegue uma ordem! Vá pegar o coronel, trabalhando! Cheio! Coyamato! Luiz, vai tá morto, Antônio. Não precisa voltar pra minha unidade. Não, não, não adianta. A artilharia tá perdida. Vambora, Luiz. Vambora, vambora. Pajéu, tem muita farinha aqui. Não já disse que a gente só pega arma e munição? Bota fogo na comida do anticristo. Vai! Compadre Pajéu, veja quem tá aqui. Então é tu, o grande Moreira César. E aí, compadre? Doce tudo! O céu do mundo tem dois! Tem arma que não acaba nunca! Pajéu, vem o munição pro canhão? Não é pedir demais, não, cumpadre. Nas carabinas tem pra mais de quinhentas. Vamos, coloca aí. Nós agora temos armado, cumpadre. Arimatea! O soldado! Vamos entrar de qualquer jeito! Cabe, louco! Cabe! Cabe a porta! Não tenha, não, cabe. Ficaram loucos! Estamos ficando, meu oficial. De fome e de sede. Somos soldados, não somos ladrões. Saia daqui! O Férez deu uma ordem. É pra cumprir, soldado credo. Pode baixar essa arma, cidadão. Nunca vi tanta loucura. Exército com homens preparados, armamentos pesados. Não podia ter acontecido isso. Nós menosprezamos a jagunçado do conselheiro. É. A soberba já matou muita gente. Uhum! O orgulho e a arrogância foram a nossa traição.